Na estrada da vida, ande sempre pra frente, foque no seu presente e planeje o seu futuro. Se for pra olhar pra trás, é só pra ver da onde Deus te tirou. Se um erro do passado aparecer no seu presente, é Deus querendo te mostrar se você está pronto para o que Ele tem para o seu futuro. Não errar no mesmo erro, é mostrar pra você mesmo que você mudou. Pega essa senha no seu coração.